Pessoal, vamos falar sobre o caso da cota de multa em Piracicaba, hein? Essa notícia foi sugerida por Renan Caique, Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só o que está acontecendo. Piracicaba é uma cidade no interior de São Paulo e parece que a corrigedoria da PM na cidade está apurando uma denúncia de que o comandante da PM lá do lugar está exigindo uma cota de multa para os policiais. Os policiais têm que multar um determinado número de pessoas, pelo menos na cidade. Se não, se eles não multarem, eles sofrem problemas como são preteridos nas promoções, são transferidos para outros lugares. Isso é o que está sendo contado. Isso é verdade ou não? Bem, a procuradoria falou que essa não é a primeira vez que eles têm essa denúncia e que das outras vezes que investigaram não encontraram nada. Mas eu vou te falar um negócio. Esse tipo de coisa é muito comum no serviço público, não só com policiais, mas também com pessoal de aqueles guardinhas de trânsito de colete marrom lá em São Paulo. Enfim, esse tipo de coisa é muito comum o pessoal estabelecer meta. É lógico, é proibido. Não pode fazer isso por lei. Mas na prática, o que eles falam aqui? De acordo com o relato de policiais, o comandante determinava que cada viatura aplicasse pelo menos 10 multas de trânsito por dia, sendo 5 estaduais e outras 5 municipais. Se não cumprissem a meta, sofriam punições. Então, o que acontece na maior parte desses casos no Brasil todo? Todo mundo sabe que o Código de Trânsito Brasileiro é uma indústria de multa. Não tem outro motivo para aquilo ali. É lógico que existem limites no trânsito, você tem que obedecer o trânsito e coisa e tal, mas se você olhar a forma como está estruturado o Código de Trânsito Brasileiro, ele é nada mais nada menos que uma forma de arrecadar. Se você pegar, por exemplo, se você for no site das empresas que fabricam aqueles radares de rua, e você for ler a propaganda que ela faz ali, meu amigo, a propaganda é toda essa. Não coloque radar da minha empresa, prefeito, que você vai ter um aumento de arrecadação de X% de multa e não sei o que lá. No final das contas, o que eles chamam de Código de Trânsito é, na verdade, para aplicar multa. O objetivo é roubar você. É só isso. Ah, se você vai dirigir bem, vai dirigir mal, se vai ter batida, não vai ter batida, é outra história. O que interessa para os guardas de trânsito, para os PMs, para o pessoal, é arrecadar dinheiro. Isso é uma verdade ampla. E em um monte de lugar tem esse tipo de coisa de cota de multa, que o policial sai com cota de multa para fazer. É lógico, não tem formalmente, porque, como eu disse, é proibido. Não pode ter esse tipo de coisa. Mas que acaba tendo, acaba tendo. Porque o soldado sabe que se ele não aplicar tantas multas, ele pode ser transferido para um lugar que é pior, pode ser colocado na pior escala do mês, pode ser, enfim, tem um monte de coisa que o comando da PM pode fazer que acaba atrapalhando a ele. É lógico, a PM não pode demitir o cara por conta disso, porque não teria que justificar de alguma forma, não pode diminuir o salário dele, não pode fazer isso, mas pode prejudicar ele de várias formas. Escala é um caso clássico. Tem sempre aquela escala boa e a escala ruim. Aquela escala que cai nos dias melhores e que cai nos dias piores. E aí você escolhe a pior escala, acaba jogando o cara na pior escala para punir ele. Então, existe sim isso em muitos lugares no Brasil. Não é só em Piracicaba, não. O que acontece é que é informal. As pessoas falam, mas não tem nada escrito, não tem documento escrito, não tem nada, justamente porque não é legal que isso aconteça. Então, o ponto central aqui, do ponto de vista libertário, é simples. Não tem nada de estranho, de novidade aqui. É o que eu falo sempre. O governo é uma entidade maligna destinada a roubar o seu dinheiro. Não tem nada de, ah, não, o governo trabalha por todos nós. Nós somos o Brasil. Não, o Brasil, o governo brasileiro, é uma entidade maligna que visa roubar você, me roubar, roubar todas as pessoas. Algumas aceitam o roubo de boa, ficam ali mansinhas e aceitam o roubo. Outras, como eu, a gente reclama. Não dá para fazer muito mais do que isso, porque, no final das contas, se você tentar peitar o governo de frente, você acaba sendo destruído por ele. Essa é a verdade. Então, a maior parte das pessoas fica nisso daí. Algumas pessoas, além disso, vão lá e fazem agorismo, que são maneiras de tentar se prevenir desse tipo de problema, evitar ao máximo esse tipo de problema. Mas, enfim, o ponto importante é, não seja inocente. Evidentemente que isso existe. Eu não sei se em Piracicaba, especificamente, é esse caso mesmo e coisa e tal, mas que existe em um monte de lugar por aí, existe, de fato, é um caso concreto. É uma situação que o comandante da PM, ele quer arrecadar mais, porque ele sabe que arrecadando mais, ele alegra o governador ou o prefeito da região. E daí, ele alegrando o governador e o prefeito da região, ele tem uma chance maior de ser promovido, ganhar mais. Então, no final das contas, ele faz essa pressãozinha com os guardas para terem mais multas. Por quê? O que está errado nessa história toda? O que está errado nessa história toda não são nem as pessoas. As pessoas, elas respondem a estímulos. O estímulo do cara lá, que é o comandante, é justamente esse. É tentar fazer a sua unidade o mais lucrativa possível para o prefeito, para o governador. O guarda, que no final das contas, pode até reclamar na corrigedoria, mas ele não vai fazer desobedecer o chefe dele, porque ele sabe que também vai prejudicar a carreira dele. Então, esse é o grande problema do governo. Não são as pessoas necessariamente, é o incentivo que você tem da máquina estatal, que é sempre o incentivo para roubar mais o indivíduo, roubar mais o cidadão. E é isso que acontece na prática. O Estado é feito para roubar as pessoas. É uma infelicidade isso, mas, infelizmente, enquanto houver Estado, vai haver esse tipo de coisa. No momento que você diz que uma entidade na sociedade tem um monopólio do uso de violência, ela automaticamente vai usar esse monopólio para ganhar dinheiro. Sempre vai ser assim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.